Música 29 fiscais do CREA Minas participaram do segundo polo do treinamento Fiscalização do Agronegócio e Seus Empreendimentos realizado na sede do Conselho em Belo Horizonte O treinamento é necessário para aprimorar o trabalho da frente de fiscalização no agronegócio criada este ano, uma iniciativa pioneira no Brasil É necessário mostrar à sociedade mineira que o CREA é um aliado da sociedade mineira O CREA está aí para ajudar a regularizar ações de defesa da sociedade mineira e uma delas é fiscalizar, no melhor dos sentidos, o exercício profissional no sentido que eu falei da existência de projetos, da responsabilidade técnica conveniente e da respectiva anotação de responsabilidade técnica anexa aos projetos Este é o segundo polo do treinamento O primeiro foi realizado no mês de maio em São Gotardo e a última turma deve ser treinada em Governador Valadares no segundo semestre Todos os 86 fiscais do CREA Minas vão participar do curso que tem o objetivo de unificar o conhecimento entre eles e tornar a fiscalização ainda mais eficiente O setor já era monitorado, mas agora está sendo acompanhado com análises mais profundas que envolvem questões alimentares, ambientais e hídricas A principal função do fiscal é conferir se na propriedade rural, agroindústria, cooperativas ou seja, nos empreendimentos rurais se há a presença de um responsável técnico que garanta a segurança dos produtos Com mais de 30 anos de experiência na função o fiscal engenheiro agrimensor Sérgio Ricardo de Assis lembra também que é importante conquistar a confiança de quem recebe o fiscal e sempre que possível fazer primeiro um trabalho de orientação Porque muitas das vezes eles são fiscalizados mas não sabem o que tem que ser feito, o que tem que se anotar se tem que ter um profissional, às vezes por falta até de orientação Então a intenção nossa é levar essa orientação inicialmente e normalmente a gente nunca autua, a gente sempre notifica se há necessidade de notificação Essa notificação é feita, dando um prazo, orientando Normalmente a gente às vezes retorna, se possível e a intenção é essa, é uniformizar e levar o conhecimento para eles do que a gente tem e que para eles também vai ser interessante Esse projeto piloto de fiscalização voltada para o agronegócio vai servir de modelo para outras frentes de fiscalização do CREA Minas A partir dessa nova modalidade, desse novo método de fiscalização a ideia é darmos oportunidade ao fiscalizado para que ele se regularize antes mesmo da fiscalização Então a fiscalização passa a ter o objetivo de comprovar a regularidade e não mais de detectar a irregularidade Música 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 Música